Música Música Depois de tudo consumado o anjo apareceu O cenário era triste e o recado ele deu Esse Jesus que me escrevi no pôr do céu Quem me voltará, ele vai voltar Veio como coroa de espinho Voltará com coroa de glória Veio como ovelha de jantar Voltará o rei ao sacrivo de juzgar Veio como o réu para os jovens Voltará com autoridade pra julgar Veio como o sério do Deus Voltará como o santo que podia vencer E a terra, e sorros, e joelhos montados Não fecharão E Jesus, é o rei do rei do rei do rei do rei do adorador Glória, glória, aleluia Reis Pedro, rei Jesus A terra, os povos, de joelhos dobrados confessaram E Jesus, Deus veio, do retorno do rei o adorarão A terra, os povos, de joelhos dobrados confessaram E Jesus, Deus veio, do retorno do rei o adorarão A terra, os povos, de joelhos dobrados confessaram A terra, os povos, de joelhos dobrados confessaram A terra, os povos, de joelhos dobrados confessaram